Dizem que ela existe pra ajudar Dizem que ela existe pra proteger Eu sei que ela pode te parar Eu sei que ela pode te prender Polícia, para quem precisa De polícia Dizem pra você, obedecer Dizem pra você, responder Dizem pra você, conferar Dizem pra você, respeitar Polícia, para quem precisa De polícia 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 Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia Dizem pra você obredecer, dizem pra você responder Dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia